Com imagens de John Wesley Pais Visita do noturno negro mestre Maxwell Rodrigues de Moraes da Nova Ordem de Cristo A Vila de Genipapo A Vila de Genipapo foi construída pelo cavaleiro da Ordem de Cristo Antônio dos Santos Coelho Em mil... A conclusão foi terminada... Aconteceu em 1808 Antônio dos Santos Coelho veio para Pernambuco de Portugal em 1881 Cavaleiro e professo da Nova Ordem de Cristo Fidalgo Nasceu em Portugal E ganhou da sua tia Suzana uma sesmaria Que hoje pertence às cidades de... Os territórios pertencem às cidades de Belo Jardim, Poção Senharó, Pesqueira e uma parte de Arco Verde, Pernambuco